Música Hoje é 5 de abril de 2024 0 horas e 17 minutos Chamando meu pai, Flávio Boa noite, pai Tudo bem com você? Flávio Clíndico Clíndico Flávio De onde que você está falando, meu pai? Flávio 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 Pai, quando durmo? Eu ajudo de alguma maneira, porque eu não lembro dos meus sonhos, eu ajudo de alguma maneira vocês. Eu ajudo de alguma maneira, porque eu não lembro dos meus sonhos, eu ajudo de alguma maneira. Gratidão meu pai, muito amor para a gente, muita paz, muita luz. Um grande beijo meu pai. Smoked. Smoked. Cure. Smoked. Cure. Smoked. Cure. Smoked. Fim. Fim. Mãebe. Meus irmãos... a extração do tempo tem alguma coisa a ver com o Chile? Ok, a extração do tempo tem alguma coisa a ver com o Chile? A extração do tempo tem alguma coisa a ver com o Chile? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se ele for o meu mentor, como que eu faço pra chamá-lo, pra entrar em contato com ele? Tchau, tchau. 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 Tchau.